Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o lançamento da Candice Berenice. Eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! Vamos falar aqui sobre o lançamento da Candice Berenice com o pó de delas. Antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nem mais um vídeo novo que sair, que super vai apoiar o meu trabalho e não te custa nada, né, meu bem? Então deixa o seu like aqui agora. Gente, aqui tá a palhetinha do pó de delas, tá? Aqui é a palheta multifuncional, bem embalada no plastiquinho. Aqui tem a validade dele, vocês sempre gostam de ver. Tirei o plastiquinho, gente, ele é bem macio essa parte da palhetinha, tá? Da embalagem. E aqui tem uma textura um pouquinho mais alta, espelhada com o nome, ó. E ele vem embaladinho aqui, ó, com dois adesivinhos do lado. Ó, gente, a palhetinha vermelha, tá? Aqui nela também tem validade, tudo certo, não precisa guardar a caixinha se você não quiser. Ó, gente, pra vocês verem aqui, ó. Aqui a gente tem um espelhinho, tá? Aqui tem os produtinhos de uma película, protetora. E aqui tá os produtinhos da palheta. Bom, gente, a palhetinha é muito linda, vermelhinha, né, meu bem? Nós temos aqui dois iluminadores e dois blushes, tá certo? É, todos os produtos aqui tem brilho, obviamente que o iluminador tem brilho, brilho é mais que o blush, mas o blush também tem aí uma certa cintilância, tá? Aqui tá naquela luz, pra vocês verem, gente, ó, o brilho dos iluminadores, dos blushes. Bom, gente, durante a aplicação o blush se espalha super bem, tá? Ele também é bastante pigmentado, tem que tomar até um certo cuidado pra não parecer uma xinalada na cara, né? Mas ele solta aí já bastante cor, tá? Ele é bastante pigmentado, ele tem uma textura bem fininha, bem macia, mas ele adere bem na pele também, mas você consegue espalhar tranquilamente. E o iluminador também, você consegue aplicar ele tranquilamente, pode deixar mais soltinho, pode deixar mais centrado, tá? Mas no geral, ele e o blush tiveram aí uma boa durabilidade. Bom, temos aqui dois tipos de tom de iluminador, um é um pouquinho mais perolado, o outro é um pouco mais gold. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, perolado, ó, o brilho dele. E aqui temos o brilho do gold, gente, ó, aqui, ó. Gente, eles são bastante cintilantes, tá? Dá um efeito bem bonito. Se você não deixar tão concentrado, você consegue usar ele de dia aí também tranquilamente, tá? Então tem dois tons de iluminador que tem um efeito bem bonitinho. Achei que tem a mesma qualidade aí dos iluminadores da Quindy Suberenice, tá? Outros que eu já usei, aqueles daquele linha rosê, enfim, tá? Então ele é bastante bom. E tem aí uma boa durabilidade também na pele. Obviamente que ele transfere, ele solta os pedacinhos de brilho. Mas ele tem uma boa durabilidade, tá? É, a gente tem os dois tons de blush. Esse tom de rosinha, esse tipo marsala. Ó, aqui tá as duas cores de blush, né? Temos um tom de rosinha aí mais claro. Olha. E temos aqui, tipo, um marsala, tá, gente? Ó, bem bonito também. Aqui tá as cores naquela luz pra vocês verem, gente, o brilho, ó, dos iluminadores, do blush. Aqui tá as cores na luz natural. Pra vocês verem aqui de pertinho, gente, ó, elas aderem bem na pele, tá? Ó, bem fininha a textura dela. Gente, eu vou tecer pra vocês a textura dos produtos, tá? É, nem os blushes, nem o iluminador fizeram sujeira aqui. Não são produtos esfarelentos. Ele é bastante macio, tá, gente? Ó, a gente pega aqui e vem com uma boa quantidade de produto no pincel. E ele é muito, muito macio quando você passa o dedo. Bastante macio. Os iluminadores são um pouquinho mais denso. Acho que é porque eles têm bastante partículas de brilho, né? Mas se você pegar pra usar, também vem com uma boa quantidade de produto no pincel. Não faz sujeira, tá? Não faz bagunça. Mas ele também é bastante macio. Ele é só um pouquinho mais denso. Acho que ele é mais centrado de brilho. É, se você for comparar. Até que os usados, ó, ele fica com umas marcas assim, tá vendo? O iluminador. E o blush não fica. As marcas deles até é diferente. Vou fazer teste de transferência aqui com vocês. Papelzinho, ó, vou passar no blush. Ó. Ele dá uma transferidinha, tá certo? E vou testar aqui o iluminador. Não sei se eu vou conseguir mostrar direitinho, gente. Não, tá saindo blush ainda. O iluminador solta pedaços de brilho, tá? Vou pegar, vou tentar mostrar aqui do braço, ó. Porque aí fica mais fácil. Ó, gente. Ele solta pedaços de brilho o iluminador, tá? Então ambos os produtos transferem, mas no geral eles têm uma boa durabilidade. Bom, gente. Essa palhetinha aqui vem com 14,2 gramas, gente. Tem um espelhinho, tá? Se você quiser também dá pra usar no olho. Dá pra usar as cores de blush aí pra fazer uma sombrinha, né, gente? Um iluminador dá uma iluminada. É um tchan no olho. Se você quiser também dá pra usar. Eu amei muito essa palhetinha, gente. Eu gostei bastante dela, tá? Se são cores de blush que você vai usar, iluminador, eu acho que vale a pena, tá? E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela tá custando 119,90 reais, mas eu gostei muito dela, gente. Eu acredito que ela vai ter aí uma boa durabilidade. A palhetinha vale até 2027, então acho que dá pra usar tranquilamente, gente. Eu amei muito, muito. Eu gostei bastante dessa palheta. Bom, se você já testou esse produtinho, tá? Também compartilha aí a sua experiência em relação a ele ou o que você achou dele assistindo aí o vídeo, tá certo? Bom, gente. Muito obrigada. Um beijo, veja aí outros vídeos do canal e até a próxima.